Foi por volta da uma e meia da tarde de quarta-feira no cruzamento das ruas Chavantes e Visconde de Itamandaré, no centro de Pato Branco. Se envolveram no acidente este automóvel Corsa e esta caminhonete. A mulher que conduzia o automóvel sofreu ferimentos. A equipe do SEAT do Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima à unidade de pronto atendimento da cidade. Chovia no momento em que o acidente aconteceu.